Nesta segunda-feira, o ministro da Saúde acompanhou de perto os trabalhos na linha de produção da vacina AstraZeneca na fábrica da Fiocruz, no Rio de Janeiro. O ministro da Saúde foi à sede da Fiocruz para acompanhar o processo de produção das vacinas contra o coronavírus. Ele visitou a fábrica de biomanguinhos, onde estão sendo preparadas as doses da vacina Oxford-AstraZeneca. A produção nacional é realizada com o ingrediente farmacêutico ativo importado da China. O primeiro lote fabricado no Brasil já está pronto para ser validado pela Anvesa. Em março, a Fiocruz pretende entregar para o Ministério da Saúde 3,8 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca. Até o fim de julho, a expectativa é de produzir 112 milhões na fábrica de biomanguinhos. Durante a visita a Fiocruz, o ministro da Saúde também se reuniu com o governador do Piauí, que é presidente do Fórum Nacional de Governadores. Eles debateram estratégias para acelerar o processo de vacinação em todo o país. Outros governadores também participaram por videoconferência. Qual foi a estratégia que tiramos aqui? Como o contrato brasileiro é com a AstraZeneca, é com a Universidade de Oxford, é com um contrato no Reino Unido, o que nós estamos agora é que tem que cumprir o contrato. Então nós vamos atuar juntos nesse sentido. O ministro da Saúde diz que o governo federal está atuando em várias frentes para comprar mais vacinas. Com ações junto à OMS, com ações junto a outros governos e a outros laboratórios, para que a gente possa acelerar todas essas fases e trazer a vacina o mais rápido possível para complementar as demais vacinas que a gente está entregando já semanalmente.